É um requerimento referente à construção do conjunto habitacional ali abaixo da Vila Paulista, naquele entorno que é uma área central do município de Barretos. Nós conseguimos, através dos nossos deputados, fazer a transferência para o município de Barretos, só que ela foi de caráter provisório, tem a necessidade de doação definitiva. A Prefeitura já fez o chamamento público, a empresa RD Campos Silva Construções e Participações, ela foi a vencedora do certame e esse projeto da construção das casas já está no Grapoab, que é um órgão do Governo do Estado, para aprovação desse loteamento. Faço o adendo para que seja encaminhada a secretária do Patrimônio da União, que é de Brasília, senhora Cassandra Maroni Nunes, a superintendente da SPU, da Secretaria do Patrimônio de São Paulo, Ana Lúcia dos Anjos e pedir apoio ao nosso deputado federal do PR, Márcio Alvino. Então, são pessoas que podem estar ajudando na tramitação desse projeto, para que a gente possa, o mais rápido possível, fazer a construção. São 97, 99 casas, é uma região central que vai fazer toda uma reurbanização daquela área que é a antiga, o estacionamento da URCA. São 35 mil metros quadrados que já foram transferidos ao município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.